E aí galera, no fim o Jonathan tá aqui em casa, e mano tá uma bagunça tá ligado, vou até lavar os mini motos dele aqui que eu já vou lavar a minha, deixar tudo zero, pega a mini moto ali pra me lavar, vou organizar Pô tomando um cafezinho aqui, você não sabe fazer café mano, porque esse café aí é de onde mano, queimou sei lá, ferveu, sério mano, café horrível mano, ah não gostasse mano, ô tá escuta deixa eu te falar, ô vou dar uma agradada no Jonathan, eu vou lavar as motos, lavar as coisas, porque mano ele tá mexendo, pô amanhã ele vai pra balanhar, daí tem que ir com as motos limpas, não, ele quer ir hoje, e eu falei que eu não vou Jonathan, porque mano eu não quero ir, que eu não vou porra, ah tu não vai? Claro, o que que eu vou fazer lá, ele me joga no esgoto, faz eu pular em rampa mortal e coisa, o que que eu vou fazer lá mano, eu vou lavar as motos, daí agrada ele e fala assim, ah torto, vamos pra lá, eu vou falar que ah, não dá, que na verdade eu tô namorando né, ele nem sabe que eu terminei velho, então é porque eu terminei, deu 30 velho, juro por Deus? Eu juro mano, mas agora, ah, foda né galera, mas tamo junto né, agora, não é só os amigos, é mas tipo, eu não quero ir lá pra balneário, se eu for pra lá, eu só vou me, tu já gravasse com ele lá né, ah lá, é esgoto mano, é esgoto, lá é valeta, esgoto, é o que que é mais? Não, é tiro laser, olha que tu vê, tá meio banhado, daí de mini lancha mano, ele deixa o cara jogado no mar lá, Ah, eu sou um animalzinho né, ah não, ô, ô seu porra, e aí, não, não vai dar, não vou arrumar as motos, vou lavar pô, Deixar zero, ah, e aí, Caio seu porra, tu é o Caio né, ou é o, ou é, o Caio seu porra, ô João tá também, não sei o que vai pra balneário, mas vamos né, vamos né, não, eu não vou porra, ah, toda vez que eu vou pra lá, Ah, o rapaz já me jogou até balde de merda, tá ligado? É por isso que eu vou arrumar as motos mano, Vou lavar as motos, deixar zerado, deixa aí, ó, panela, chegar lá em balneário, tu vai ficar, vai jogar bacujão essa semana? Ah mano, não sei mano, depende, se ele for fazer vídeo de valeta e coisa, vai me sumir mano, eu vou gravar a rabeira, Ah não velho, ô, eu fui com os caras tão te pegando na rabeira lá, mano, mano, eu quase dei o BO, Tu sabe que dá BO, né? Tá processado pela cidade lá, é, ô, pega aquela bacia lá pra mim lá, ô, ô, eu já tô com um monte de BO também aqui, E não tem como eu sair mano, o pessoal tá aí direto na casa aí, tá ligado? É, fora não, lá mano, chegaram, eu apareci no jornal mano, por quê? Porque eu peguei a rabeira daí... Tu apareceu mesmo, não apareceu não, mano, ô, mas tu também né, ô, tu pega com qualquer caminhão velho, Mas daí mano, a mulher me filmou lá, chamou a polícia um centro espelar, minha mãe quase me expulsa de casa, né? Ah, mas devia ter que se expulsar mesmo. Sabe que eu vim pra cá expulso de casa, né? Ah? Ah, mano, eu não tô nem aí, eu só sei que eu não quero ir pra balneário. Lá, amiga lá, praia essa porra aí. Pega a esponja ali e para de gastar água, mano. Não, só tô lavando que depois eu passo a esponja, tu não sabe lavar moto. Mano, eu trabalhei em lavação seis anos, sabia? Mentira, mas eu trabalhei em lavação, mano, deixa eu te contar. Ah, eu até gosto de receber o pessoal aí, mano. Eu trabalhei numa lavação, uma vez eu fui lavar uma Audi Q3, Obrigado que é um carro, né? Sim. Peguei lá, mano. Tu bateu o bagulho? Não, bati, mano. Ela tava cheia de terra. Eu peguei, puxei debaixo assim a esponja, mano. E coisei tudo. Arranhasse tudo. Tudo, mano. Tu é um animal, né, velho? Ah, mas daí tu é muito animal. Eu me recebi a esponja, mano, com medo de pagar o negócio. É, mano, loucura. Seu porra. Não, mas daí ele, tipo, tu acha que é vantagem eu ir pra balneário? Eu fiquei de cara que ele não veio te atirando, né, mano? É, mas tipo assim, não adianta eu ir lá pra balneário, pô. Já tô com 50 mil inscritos. Vou lá fazer o quê? É, então, não preciso mais, velho. Não, mas aí o que tu fazia? Era ele te dar outro mini-moto, mano. Ah, esperei aí me dar outro mini-moto. Será que ele já te dá outro? Tive que fazer três... Ah, eu já tenho mini-moto, nem quero outro. Mas tem que te dar um bug, mano. Ah, o bug eu quero, mano. Ó, aquele flapinha, tá ligado? Ah, mas, mano, não vale a pena eu ir pra lá, velho. Se muda de casa, mano. Não vale a pena. Não vale a pena eu ir pra lá. Mas não vai, né, mano? Eu falei que eu moro, mano, né, mano? Ah, é, né? Mas tu tá toda vida lá na casa dele enchendo o saco. Ah, mano, mas é naquele modelo, né, mano? Mas quando ele vai, mas eu olhando as vales, ele vai falar. É, vou gravar. Oh, na verdade, eu acho que o Jonathan só não vem me atirando, porque o mini-rader tá malho na perna, velho. Tá ligado? Enfim, tu vai até lavando a moto dele. Ah, deixa eu arder, velho. Terminei de lavar as motos aí, galerão, hein? Então tá tudo limpinho aí, porque o Jonathan vai embora, tá ligado? Olha os seus pobres. Tu quer o Caio? É esse mesmo. É o Caio. Aquele lá é qual? Cauê. Cauê. Não, mano, eu não vou, tá ligado, pra balneária. Ah, mas tinha que ir, mano. Tirar uma conta lá. Mas tu já foi lá pro Joel, lá com o Jonathan? Eu já? Ah, mano, é maior treta, velho. O cara volta só de noite de lá, tá ligado? Mas não adianta. Mas tem que ir lá, mano. Não vou, pô. Não vai dar, Jonathan, tá ligado? Deixa assim, pô. De boa, tá ligado? Vamos, vamos... Eu lavei as motos aí pra agradar o Jonathan, né? Eu não vou junto, pô. Não quero ir, tá ligado? Tá de boa, mano. Mano, você só quer saber do Batata. Não, eu tô gravando, já tô com 50 mil inscritos. Não preciso mais, tá ligado, Jonathan? Não adianta, pô. Vou ficar aí, velho. Sim, mano, mas daí você vai abandonar nós, cara? Por causa do Batata? Não é abandonar, mano. Tem um monte de coisa na minha vida, pô. Ele quer um bug, mano. É, eu tenho um mini bug. Eu quero um mini bug, Jonathan. Faço o que você quiser, mano. Mas beleza. Não, eu só não posso ir essa vez, pô. Não, a próxima vez eu vou contigo, tá ligado? Ah, malhaçada. O que é isso aqui, pô? Ah, ô, Franela. Tu acha que ele tem razão, pô? Se eu for lá, vai só me jogar na bosta, mano. Eu concordo no giro, mano. Ah, galera, não dá, tá ligado? Até queria, tá ligado? Olha a bagunça. Mini Ritter tá dormindo aí. Olha aí a bagunça, cara. Eles vêm aqui e deixam tudo desorganizado, tá ligado, galera? É foda, mano. Fico puto com isso, tá ligado? E daí, tipo... Vocês não me levem a mão, tá ligado, galera? Mas eu não vou viajar junto. Tô com a mini lancha aqui, ó. Tá prontinha, velho, ó. Cara, já testei ela no mar e tá louco pra andar de novo, tá ligado? Tô com o B.O. aí da minha ex-namorada, né, galera? Entendeu? Não tô com saudade dela, tá ligado? Mas tá me embola pra frente. E, tipo, eu acho que eu tenho que ficar mais na minha agora, tá ligado? Ficar me cuidando, cuidar de mim, entendeu? E daí, tipo, se eu for lá pra balneário, mano, o Jonathan vai me jogar no valo. Vai só fazer merda comigo, tá ligado? Eu já tô meio triste. Então, tipo, eu preciso me animar, tá ligado? Eu falei que só vai sair vídeo insano nesse canal. Se eu for lá pra balneário, mano... Certeza que o Jonathan vai me jogar no esgoto, tá ligado? Tem até a carretilha, cara, ó. Pra nós andar de carretilha, tô com as duas, ó. A adubada ficou aqui em casa. Tem essa, então, essa semana vai ter corrida de carretilha, galera. Ah, mano, vai ser só vídeo insano, tá ligado? Daí, Arthur, tu não quer ir com o Jonathan? Não quero, tá ligado? Ó. Deixa eles aí, eles ir embora aí, tá ligado? E tô de boa, galera. Beleza? Mal aí, pô. Ah, o Jonathan não deixou nem eu gravar, tá ligado? Só fizemos trilha de moto lá e eu não consegui gravar nada, mano. Então, é melhor eu ficar sozinho aí, daí eu consigo fazer uns vídeos insano, tá ligado? Nossa, eu tenho que pegar os toques, mano. É que eu tenho medo de ficar sujo de baba no cantinho da boca. Ah, mano, eu quero ficar bonito pra você no vídeo. Mas isso aí é mania de só quando eu tô gravando, mano, insano. Beleza, galera? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Mano, me perdoe aí, mas eu tô em um momento de recuperação. Então, eu prefiro ficar aqui em casa, tá ligado? De boa, na minha. Agradeço a visita do Jonathan, né? Tá ligado? Valeu a pena, mas não vou ir não, tá ligado? Não morro. Deixa eu ver se ele tá aqui. Falar pra ele que não vou. Ah, mano, mini moto zerado. Tem que ir lá fazer a revisão ainda. Aí, ó. Mini moto tá zerado. Então, eu não vou não, tá ligado? Não quero nem saber, mano. Ó, todas as coisas aí. Mano, nem arrumei minha mochila ainda. Já era. Hã? Vocês já tão indo, velho? Acho que já, mano. Hã? Minho tá dormindo. Você não vai ir, né? Não, não vou. Ô, Jonathan, fechou então? Mas dessa vez eu não vou, mano. Outra vez eu vou. Não vem mais pra cá, não. Não, pô, tamo junto. Não precisa ficar brabo, pô. É, porque se eu for lá, tu vai me jogar no esgoto, piada. Ah, mano. Ah, vou ficar eu pulando em riachinho nesse inverno aí que tá, velho. Hã? Hã? Tô nem aí. Já tá enchendo. Se tu já não quer ir, quando tu for, ele aí não te julgar. É, não tô nem aí, mano. Não vou mais. Tô de boa, tá ligado? Dorme aí, seu pão. É, galera, eu vou curtir aí. Não vou não, tá ligado? Deixa o like aí. Se inscreve no canal, galera. Olha aí, ó. A bagunça que eles deixam, tá ligado? Tava fazendo churrasco aqui, ó. Pequenho, velho. E deixaram aí, ó, bagunçado. Tem que limpar isso aí tudo, mano. Como é que eu vou viajar assim? Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. E, mano, um dia eu vou pra Balneário, mas não vai ser hoje, tá ligado? Ah, você pensa que você me entenda aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, tchau. Tchau.